Tô vendo essa que tá lá atrás? A mais alta. Sabe quem é? Não. A sua mãe ali que me tinha. Que legal. O que eu sei, Nando, é que vocês se amaram demais. Mas a vida segue. Você tem que seguir também. Será que tá gravando? Por que você gosta tanto de falar? Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quero compartilhar com a igreja aqui nesta tarde. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o irmão Fernando. Eu gostaria, irmão Fernando, de convidá-lo a vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração contigo. O Sr. Jefferson me disse que você tava alugando. Eu queria saber se ainda tava. Claro. Quer dar uma olhada? A mãe mandou trazer a comida. Pode deixar isso aí que eu faço. Falou que queria falar comigo sobre a sua esposa? Eu acho que a minha mulher tava me traindo. Aquele dia que você me viu na escola, o que você tava fazendo lá? Meu pai sabe que você fuma. Eu não fumo. O que você tá fazendo aqui dentro, Fernando? Eu acho que eu tô gostando de você. Eu não entendi. 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 Você será me por causa. Eu não entendi. Obrigado.